E aí galera, beleza? JN aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um unboxing, tá? Esse vídeo eu não mostrei abrindo a caixa, não fiquei falando, eu simplesmente tô narrando por cima, tá? Mas é um unboxing de um headset aí chamado Lupso, tá? LPS-1515, tá? É um headset aí, eu acho que ninguém quase ouviu falar, tá? Mas é um headset que eu comprei em uma loja da China, na Mindbox, tá? Ele saiu no preço de mais ou menos, foi com ele só, sem ser taxado, porque ele foi taxado, tá galera? Ele custou mais ou menos 60 reais, com a taxa de taxado aí custou 96 reais, tá? Mas, bom galera, é um headset bem legal, como vocês estão vendo aí algumas imagens dele, tá? É uma caixa, veio uma caixa aí, bem legal, com design bem legal, tá? Eu aí mostro pra vocês as especificações dele, tá? Então é um headset que eu tô testando agora, nesse momento, eu tô gravando minha voz com esse headset, tá? E vocês podem perceber que é uma qualidade bem melhor do que o que eu tinha, tá? E esse headset, ele tem, ele é bem confortável, tá? Como vocês podem ver, ele também tem um microfone que você pode controlar ajustável E as hastes dele, da cabeça, assim, também é ajustável, tá? Então, isso é legal Ele também tem uma parte pra controlar o volume e a qualidade de áudio pra você ouvir nos fones, tá? É ótima qualidade, galera, é estéreo, tá? Então, é bem bom aí Então, aí também o áudio do microfone dele é boa qualidade, tá? Eu vou deixar o link pra vocês verem aí na descrição do vídeo, pra vocês, caso vocês se interesse em comprar, tá? Vai tá aí pra vocês, dá uma olhada O headset bem legal mesmo, tá ok? Então, galera, esse foi mais um... A primeira unboxing do canal e review ao mesmo tempo, tá? Foi um vídeo básico, assim, porque minha câmera também não tem muita qualidade Então, eu não quis gravar a unboxing completamente, tá? Beleza? Mas, é um vídeo aí só mostrando essa aquisição aí pro canal, beleza? Então, se você gostou do vídeo, like, favorito, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos Adicionam nossos favoritos, compartilhem nas redes sociais Seguem no Twitter, Instagram e curta a nossa fanpage que tá na descrição do vídeo E adicionam meu Facebook, o link do perfil tá aí na descrição E é isso, fui!